A cesta básica continua cara e a farinha é a vilã da vez na lista dos produtos. O preço subiu 100%. Os especialistas dizem que a falta de mandioca devido a problemas climáticos contribuem para o aumento. Mas tem uma boa notícia, o preço da banana caiu 50%. Qual é o amazonense que resiste a uma farinha na hora da refeição? Sei comer farinha? Dá não. Tem que ter farinha. Amazonense tem que ter farinha. Não tem almoço. Pois é, só que agora a situação ficou complicada. Os preços dobraram. Em janeiro deste ano, o litro da farinha do Arini custava 4 reais. Neste mês, o valor subiu para 8. A farinha d'água de 3 passou para 6 reais o litro. Tem que baixar os preços, né? Para poder vender mais, né? Nosso produto. De acordo com o Diese, a justificativa da alta na farinha é a falta de mandioca, que teve a colheita prejudicada devido às condições climáticas. Mesmo assim, tem gente que não abre mão. Dona Luísa tem 81 anos. Faz questão de ir à feira comprar 2 litros de farinha toda semana. O preço é tal. Eu pago, eu vou me embora. Noutra semana eu vou de novo comprar. E só sei dizer que toda semana eu estou comprando farinha. Outros preferem dosar o consumo para não sair no prejuízo. Sostenes é casado com o amazonense. Aí já viu. Não pode deixar de comprar também. Está muito mais caro. Aí eles escolhem, às vezes ela quer de ovinha, quer de outra, aí aumenta a pressão. E são esses preços elevados que fazem Manaus ocupar a 14ª posição no ranking das cestas mais caras do Brasil, dentre as 27 capitais. No mês passado, sete produtos encareceram. Além da farinha que lidera a lista, vem o açúcar, a manteiga, o arroz, o feijão, o café, o leite e o óleo. Pelo visto, a única boa notícia mesmo é a banana que deu uma aliviada nos preços. Os preços dos cachos da Pacovan variam entre 10 a 25 reais. Este cacho que o seu Manuel tem em mãos, hoje sai por 25. Em janeiro, custava 40 reais. A penca da banana prata também está mais barata, 10 reais. Já a palma da banana maçã está 5 reais. Em janeiro, chegou a ser vendida por 10 reais. Hoje a banana prata está mais barata. E a Pacovan, principalmente, porque devido a estiagem que deu ano passado, a banana ficou muito cara, né? Devido a... principalmente pelo meio de logística, né? Ela ficou muito cara. Mas de janeiro para cá, ela foi baixando o preço. Seu Antônio diz que sentiu alívio no bolso. Antes gastava 150 reais em frutas toda semana. Hoje consegue economizar 50 reais. O que você está achando dos preços? É, está razoável, né? Já esteve mais caro, na sua opinião? Já, já. Já esteve mais caro. Agora está, parece que estabilizou agora o preço. Esteve aqui em Manaus uma das 13 imagens de Nossa Senhora de Fátima. A santa veio de Portugal e faz uma peregrinação pelo Brasil. Cerca de 10 mil fiéis acompanharam o último dia de peregrinação da imagem aqui em Manaus. Na tarde de hoje, a santa seguiu para o Rio de Janeiro. Que o coração baixe, alegre e feliz. Os fiéis aproveitaram para agradecer as bênçãos alcançadas e se emocionaram durante a procissão. Sou consagrada na Senhora de Fátima. É descritível, é uma emoção muito grande. Nossa mãe é muito linda. Presente de Deus. Consegui muita coisa. Saúde e emprego. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, falou da mensagem de Fátima para os fiéis. Mensagem de carinho, de misericórdia. Da mãe de Jesus que vem visitar o seu povo. Então eu acho que a mensagem é essa, né? Nós precisamos de carinho. Precisamos de mãe. Precisamos do amor de mãe. 10 mil fiéis acompanharam a imagem que saiu da igreja de São Sebastião, no centro, e foi levada ao Santuário de Fátima, na Praça 14, zona sul da capital. Na chegada, queima de fogos. A imagem veio direto de Portugal e é uma das 13 espalhadas pelo Brasil. Márcia é missionária e acompanha a santa desde o início da peregrinação. A gente viu nisso um amor de Deus e uma escolha, né? Já que nós somos devotos a vida toda dela e muito a gente faz por amor a ela e a Deus. A imagem de Nossa Senhora de Fátima esteve em Manaus desde o último dia 5. E neste sábado seguiu para o Rio de Janeiro, depois vai para Botucatu, no interior de São Paulo, e continua a peregrinação até setembro de 2017. Uma missa campal encerrou a visita dela aqui em Manaus. E amanhã vai ser realizada no Sambódromo a festa de Pentecostes. A Igreja Católica espera reunir um público de 100 mil pessoas. Por isso, o trânsito na área vai ser alterado. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Os portões aqui do Sambódromo vão abrir às 3 horas da tarde para os fiéis católicos que quiserem chegar mais cedo e fazer as confissões. Cerca de 140 padres vão participar da celebração. A expectativa é de que 100 mil fiéis venham até o Sambódromo. Por isso, o trânsito vai ser alterado aqui na área. Nós faremos um desvio na Pedro Teixeira com a Belmiro Vianês, ou seja, o fluxo de veículos que vem pela Pedro Teixeira no sentido bairro centro será desviado pela Belmiro Vianês para acessar a Lóris Cordovil e seguirá em direção ao centro pela Constantino Nery. Pentecostes significa 50º e representa os 50 dias depois da Páscoa de Cristo, em que houve a presença do Espírito Santo nos primeiros cristãos na comunidade em Jerusalém. A festa desse ano tem como tema Espírito Santo, fonte de vida e misericórdia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E foi aberta no centro da cidade uma exposição fotográfica que reúne 60 fotografias que retratam a vida na região. A mostra vai estar disponível até o dia 10 de junho e a entrada é gratuita. A seca, o porto de Manaus, os ribeirinhos, são alguns dos registros que mostram a vida aqui no Amazonas. Tudo retratado pelas lentes de 25 profissionais. Carlos Navarro é venezuelano e completa 50 anos de carreira. Para ele, fotografar no Amazonas é um privilégio. A palavra Amazonas induce a nós que estamos entrando em um paraíso, podemos dizer que é um paraíso verde. E tudo isso para nós que temos essa seletiva de capturar imagens, então nós fazemos, ao menos da minha parte, eu faço isso de uma forma documentada. A exposição reúne 60 fotografias e abre o calendário de comemoração dos 60 anos do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, o Ibeu, aqui em Manaus. A ideia de iniciar as celebrações com uma mostra fotográfica vem da ideia de que a fotografia é um registro. E nós precisamos registrar esse evento, já que nós estamos completando nosso jubileu de diamante. A gente organiza, faz a direção artística, mas a grande força é a força desses artistas incríveis que vieram para cá, se juntaram e que resultaram nesse trabalho lindo. Quem visitou o espaço aprovou. Eu me surpreendi bastante, porque tem fotos aqui que são emocionantes. Mas não teve só fotógrafos experientes, não. A Tamires é estreante. Apaixonada por fotografia cênica, essa é a primeira vez que seus trabalhos são mostrados ao público. Foi um grande convite, foi a minha primeira exposição, de poder levar as minhas fotos para um público maior, sem ser da cena teatral, que alguns já conhecem. A beleza e a sensualidade da mulher amazonense também esteve presente. O espaço fica no centro da cidade e vai ficar aberto para visitação de segunda a sexta, das três da tarde até às oito da noite, até dez de junho. A entrada é gratuita. O Jornal em Tempo pela internet deste sábado fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.